E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, estamos aqui mais uma vez num videozão de domingo Pra nós bater um papo, pra agradecer a todos vocês que estão compartilhando nossos vídeos aí Que estão deixando aquele like, que estão comentando Graças a Deus, como o pessoal gosta de falar aí, né? Estamos chegando quase aos 8K aí E acredito eu que essa semana, semana que vem, a gente já bate a meta aí dos 8K E quase um milhão de visualização geral no canal Oficina GTI, certo? Então o que é que acontece? Nesse vídeo aí pessoal, se a gente tiver 30 comentários pra vocês que estão aí São quase 8 mil inscritos, vai ser, acredito eu, fácil, fácil Se vocês cargar 30 comentários aí, nesse vídeo aí Eu vou mostrar amanhã pra vocês uma aquisição nova aí Um membro novo da Oficina GTI Então não vou dizer pra vocês o que que é ainda Se vocês não comentar Mostro mais no decorrer da semana aí Mais lá pra frente Sei lá, graças a Deus a gente tem bastante conteúdo Aí no canal Oficina GTI Como eu sempre digo, às vezes não dá tempo de fazer Mas graças a Deus o nosso Senhor lá de cima Vem sempre nos abençoando grandemente As coisas no mundo só dependem de nós Se nós estivermos fechados com um homem lá de cima Com aquele que é o verdadeiro salvador Nosso único e verdadeiro salvador, né? Então se nós estivermos fechados com ele Só depende de nós E graças a Deus ele tá sempre abençoando Tanto eu como vocês aí no outro lado da telinha aí Mas o que eu quero dizer pra vocês hoje também É que eu quero mandar um abraço Como o pessoal tá sempre pedindo aí, ó Mandar um abraço pra todos vocês Pra todos que estão visualizando E em específico Um pedido específico também, né? Pra André Ferreira De Carpi, Pernambuco Grande abraço pra ti aí Que Deus possa te abençoar grandemente Assim como todos nós aí E também desejar a todos aí Um bom começo de semana Graças a Deus a gente tá aí Firme e forte de pé na patrola Devido todas as turbulências Que vêm no mundo inteiro Mas Deus vem honrando As suas promessas aí, certo? Que Deus possa abençoar nosso caminho grandemente Que a gente possa Ter uma semana abençoada aí Repleto de coisa boa Que a gente possa começar a semana Novamente de pé direito Que a gente possa cada dia mais Buscar o caminho do Senhor aí, certo? Grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E fui!